Fala galera, beleza? Sou Bruno Guiana, esse aqui é o meu canal, o canal do Belgas, Criar e Preservar, tudo bom com vocês? Então pessoal, mais um diazinho aqui, vou mostrar meu canarinho, que mais parece um pardalzinho, crescendo graças a Deus, né? Tá crescendo bonito, tá desenvolvendo legal, e eu, na incessante, luta pra poder mantê-lo salvo, mantê-lo vivo, hoje ele tá com as peninhas feias, cara, por quê? Porque ele é um porcalhão, que fica rolando nas próprias fezes, e tá aí, ó, o cara de pardal, olha que bichinho doido, crescendo, né galera? E eu vou estar mostrando aqui pra vocês sempre, cada vez mais e mais, tá? Mostrando o crescimento, mostrando o desenvolvimento, mostrando o meu desempenho aqui, pra poder salvar a vida. É a primeira vez, galera, que eu crio um pássaro desde pequeno na papa, até tá sendo uma experiência bem legal, devido até ao fato de eu ter que me reinventar e inventar alimentos mais nutritivos, né? Como eu já mostrei pra vocês aí, eu fiz a Germinex pra ele, pra oferecer a ele aí, pra poder, pra ele poder estar ficando mais nutrido durante o dia. Agora estamos de papinha, né? Na papinha, estamos oferecendo aí um, um, a vitrine PS, vitrine PS não, PS, vetil PS, que é em pozinho, misturei na papa, a papa da Ocon, tô usando aqui, não é a top das tops, mas é, mantém ele alimentado também direitinho, tá? Então, agora tá a noite, oferecendo aí pra ele o alimentinho da noite, depois disso aqui eu vou apagar as luzes do criatório, vou colocar pra dormir, tá? E é isso aí, o filhotinho já tá começando a dar umas beliscadinhas nos alimentos, começando a conhecer, né? Até mesmo, às vezes, quando fica um pouquinho de alimento aí, ele vai, fica dando umas beliscadinhas, mas não significa que ele se alimenta sozinho, absolutamente não, tá? Ele ainda é muito filhote, se alimentando, é, se alimentando ainda pela papinha, vai se alimentar ainda por bastante tempo, tá? E, tamo aí, tamo na batalha, o filhotinho crescendo, logo, logo eu vou tá anilhando ele, tá bem bonitinho, agora ele tá assim, porcalhando aí no ninho, todo dia eu tenho que limpar o ninho, todo dia eu tenho que manter esse ninho limpo, pra tá evitando aí que ele tenha contato com as próprias fezes, venha tá ingerindo as próprias fezes aí, então, é, vamos continuar nessa pegada de tentar salvar esse guerreiro aqui. E vocês, galera, vai relatando pra mim aí como que tá indo a reprodução de vocês, tô muito curioso em saber, né? Temos os nossos, os nossos amigos seguidores fiéis aí, gostaria de mandar um abraço pro Canario Joar, gostaria de mandar um abraço pro Canario Colombo, gostaria de mandar um abraço a todas as pessoas que eu não tô lembrando agora, mas estão sempre aí, no, passando aqui nos vídeos e dando um alô aí nos comentários, é, vou tá procurando aí fazer umas anotações aí, sempre aí de vocês que estão me seguindo aí, acompanhando os videozinhos no canal, não cai não, cara, não cai não, ele tá curiosando pra caramba já, galera, tá vendo? O papinho dele tá bem cheio, isso aqui já dá pra passar a noite, né? Dá pra ficar um pouquinho mais cheio também, vamos ver se ele pega aqui pra eu já dar uma calibrada noturna, aquela calibrada noturna, vamos aí, garota, aí, olha lá, como é que vem, dá aquela calibrada até ele botar o excesso pra fora, porque é aquela noturna, Depois de sair ninguém mais vai ficar, aí como é que ficou o papo dele, ficou coisa, coisa de louco, e agora eu boto ele pra dentro, porque ele tá curiosando, já tá saindo, já tava pulando aí pra fora do ninho, né? E agora tá noite, galera, cheguei da rua praticamente agora, mostrar pra vocês aqui também, mais um ovinho aí, ó, da canarinha da canarinha Gloster, começou a pôr ontem de ontem, começou a botar na quarta, na terça-feira, ela já colocou e botou um ovo pra fora, quebrou o ovo. Segundo esse aqui, ela manteve. A canarinha Gloster tá com o meu canário Agatha Canela Vermelho Mosaico, tá? E aqui em cima a minha Lizarde, tô tentando, incessantemente, tentar colocar ela aqui com o jagunço, mas não tá rolando nada não. E o que que eu vou fazer? Vou botar, vou aposentar, já por esse ano, né? Vou mostrar aqui pra vocês também outra novidade, canária Leona, tá colocando aí, tá com três ovinhos do Capataz, vamos torcer pra dar tudo certo. Jagunço, já arrumei uma outra fêmea pra ele, verde, verde não, salsa, se não me engano, e tá aqui em cima aqui, tá fazendo um período de quarentena, logo logo vou tá colocando ele, vou tá aposentando essa fêmea aqui, tá? A fêmea Lizarde, vou deixá-la separada pra ano que vem, talvez, quem sabe. Vou colocar ela pra, vou colocar ela em stand-by, e a canária Gloster aí, vou torcer pra ela começar a chocar esses ovinhos, espero que esses ovinhos estejam cheios. E é isso aí, galera. Primeiro de tudo, gostaria de convidar vocês aí, antes de despedir, gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, participar lá do nosso Instagram também, canário belgas, criar e preservar. E do mais, galera, é isso aí, o link da, o link das nossas redes sociais, do canal, do WhatsApp, do grupo Amantes de Peduro, tá aí na descrição também. E o link do meu curso Criação de Canário Belgas tá na descrição, né, onde você tem aí 20 aulas, e estamos na temporada Primavera 10, que nosso curso está com 10% de desconto, pra aqueles que quiserem adquirir e fazer parte da nossa família aí. Eu venho ensinando tudo que eu sei dos manejos, tudo que eu aprendi, eu venho passando pra vocês aí, de como criar, de como iniciar aí da base até a mínima dúvida de vocês, eu venho tentando esclarecer com vídeos e aula. É um grupo seleto no Telegram, onde eu e algumas pessoas especializadas na área de criação, às vezes até mais experiente que eu, vamos estar tentando fornecer o máximo de dica possível, onde comprar gaiola, fornecedores, essas coisas a gente vai passando pra você tudo no curso Criação de Canário Belgas.com, onde eu juntei esse staff aí, com muito carinho, pra poder estar passando várias dicas, várias coisas bem legais pra você. Beleza, galera? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem todos com Deus, vamos que vamos, até a próxima. Valeu, galera! Um abração, criar e preservar. Olha lá, ó, lá embaixo, fugiu, é isso aí, vamos que vamos, até mais.